Olha aí a situação, se eu não tivesse chegado a tempo, ia pegar fogo no centro todinho, uma casa de marimbondo, onde o fogo pegou na casa de marimbondo, vou mostrar para vocês aqui agora, olha a situação, aqui no telhado do centro, inclusive aqui ao lado em cima da rádio praticamente, a sorte que era laje, eu vi a fumaça e eu cheguei a tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.